Ali é o público que escolhe e eu acho que na hora que ela entrar naquele, naquele, na hora de sair, né, no paredão, ela sai assim. Ela bate e vaza. E aí tem até um print, Luquinha, a gente já separa aí, que o pessoal, acho que a Kerline que participou, inclusive do BBB e da Fazenda, faz uma pergunta. Então aqui, ó, ela nesse papo com o puxa-saco do Buda e da Yasmin, ela fala de falhas de caráter. É muito pesado, né? Ela fala quem ela quer, ó, eu quero Buda, você, Rodrigo, Michel, Marcos e Leite. São as pessoas que merecem pra ela estar na final, ó. Ele tomou atitudes que não merece estar aqui como finalista. Merecimento, querida. Sai um pouquinho do seu castelo de princesa, lá da torre, onde o seu príncipe é o dado do Alabella, meu Deus do céu, era melhor virar abóbora. Né? Bora virar abóbora. Meu Deus, cada um tem o príncipe que merece. Gata, você tem o seu, eu ainda tô em busca do meu. Mas prefiro, prefiro esperar pra que venha um de verdade. Porque o príncipe da Vanessa é o dado do Alabella, então dali a gente já entende que esse castelo é bem de areia. Mas, ó, olha a pergunta da Kerline. Tá na... Tá aí pro galera ver. Vocês acham que Vanessa bate o recorde de Karol Conká? E a hora que Karol Conká foi 99,6, alguma coisa. Você acha, Nina? Eu acho que não. Ah, ninguém juntei a Karol Conká, eu acho. Mas porque a Globo também não deixaria? Eu acho. Por conta do que ela é filha do Zezé, eu acho que eles tão passando muito pano por isso. Por ser filha de quem é. Não por causa da Dola Bela, não por ela também, por causa dos pais. Mas você acha que o Zezé é um cara que poderia ligar na Globo e falar, pô, gente, me ajuda aí, minha filha tá com... Tô supondo, tá? Tô... É, não sei. Gente, dá uma ajuda aí, evita algumas edições, essas falas são muito problemáticas. Mas será que isso acontece? De ele ligar e pedir? Não, da família poder ligar. Não, liga lá pro Boninho. O Zezé ligar. É, eu acho que não. Boninho! É possível. Minha filha tá péssima. Mas eu acho que a família acaba passando pano, a família não enxerga, né, que a pessoa tá ali daquele jeito. Ela não tá nem aí pro que tá... É pelo vídeo do Zezé, né? Eu acho, eu acho. O que deixa tudo mais grave, né? É. Ela tá com umas falas bem pertinentes, tá muito errado o jogo dela. É... Não sei qual mundo que a Vanessa tá vivendo. Então, você sabe que eu já tentei buscar algumas respostas de comportamentos assim, tão tóxicos e pesados, né? O que leva o outro a achar tanto isso do outro? E assim, pega pra Cristo mesmo, que é o que acontece com o Davi. Eu não sei, eu acho que... Eu acho que talvez a Vanessa tenha coisas dentro dela que ela ainda precise trabalhar. Sim. Da vida, da história. E que de alguma forma ela tá projetando todo o mal que ela já viveu no Davi. Por que? Eu não sei. É. Mas ela resolveu projetar e por isso ela começou com o lance dos gatilhos e agora ela volta e com falas mais pesadas. De alguma forma ela projeta e eu acho que diz mais sobre ela do que sobre o outro, não sei. É, pode ser. Eu acho assim que é incrível. Uma pessoa realmente tá bem obcecado mesmo, porque em todo lugar que ela fala é Davi, 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 Davi. Eu acho que ela sonha com o Davi todo dia. Não, eu também acho. Só pode. Porque tudo é Davi, ela não mira em outra pessoa. E pro mal. Isso que é o ruim. E pro mal. Porque eu não tô lá dentro, eu não sei se o Davi é tão ruim assim. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo que eu tô vendo aqui, não é. Não. Não é possível. Não, não, não. Então... Ninguém é perfeito. É o que eu falei. Ninguém é perfeito. É óbvio que ele tem suas falhas, como todo mundo, como a gente. E é o que eu falei aqui uma vez. Inclusive, você tava com o Felipe quando eu falei também. Você pode não gostar do Davi. Você pode achar o Davi chato. Você pode até achar ele um pouco forçado. Tá tudo certo. O que você não pode é não enxergar o que tá acontecendo. A soberba da Yasmin ao conversar com o Davi. Quando, infelizmente, ele, convencido pelo Alegretti, vai lá pedir desculpa de um piscio. Que Davi tendo que pedir desculpa pra ninguém, entendeu? Aquilo lá eu achei um absurdo. E ela o trata de uma maneira onde ela o humilha. Sim. Ela não tá em nenhum momento aberta pra aquele diálogo. Então aqui... Então são situações que, independentemente... Pra quem você torça, você olha aquilo e fala... Hum... Não gostei. Não me fez bem. E depois o choro dela, aquele choro me deu... Tipo, não consegui ver aquilo. Eu falava... Não, mas não é possível que a senhora tá fazendo isso. Tá chorando por quê? Ele é muito manipulador. Por quê? Aí não adianta você fugir do que tá acontecendo. O cara falar alto é agressivo. O cara falar baixo vai se vitimizar. O cara atende o Big Fone, agradece a Deus, já tá exagerando. Ele não pode fazer nada. O cara canta no banho, o Rodriguinho fala... Já falaram pra ele que ele não sabe cantar? Aliás, o Rodriguinho é um capítulo à parte. De Deus, Rodriguinho. Vai limpar a cozinha, Rodriguinho. Aliás, se eu tô lá, vai limpar a privada, amor. Porque tem que limpar. A privada suja ninguém merece. É, todo mundo que tá lá, gente, se entra num reality... Tem que limpar a casa. Todo mundo é igual, né? Então... Não adianta. O artista entra, o artista é igual todo mundo lá dentro. Mas o Rodriguinho não entendeu isso ainda. Eu sei que vocês são muito amigos dele. Você, o Felipe, não tem problema nenhum. Eu adoro o Rodriguinho antes do BBB. Depois do BBB, eu vou olhar pra ele e falar Querido, bora baixar a bolinha. Você aceitou o convite pra entrar no Big Brother. Você não é igual o artista que vai cantar. Não que não seja como talento, mas são situações diferentes. Você é um participante. Você tá lutando por um prêmio igual aos dos Pipocas. Você tem que limpar banheiro, cozinha, lavar louça. Você tá no jogo, filho. É, é.